Fala galera, como é ser mais um Andro Gamers? Tudo certo com vocês? Teve Tokyo Game Show aí e soltaram um trailer de um Double Dragon, cara. Eu achei isso muito louco, cara. Tem um bichinho aqui. Sai, bicho! Sai! Ao contrário, eu tomo banho e vem bicho? Então, é... Cara, e... É impressionante como tá saindo um beat'n'up aí, cara. Beat'n'up tá em alta aí. E tão revivendo tudo aí, seja de filme, jogo antigo. Parece que pararam de fazer jogos novos bons, né? Criarem títulos novos, assim, atrativos. E só ficam revivendo coisa velha ultimamente, né, cara? Quando não é Homem-Aranha, é King of Fighters. Quando é King of Fighters, é Street Fighter. E esses dias teve... Esses dias não, né? Ano passado teve o Robocop. Não foi esse ano? Sei lá, teve o Robocop. É, foi ano passado. Teve o Robocop. Só pegam um jogo... Só tão fazendo jogo, né, de filme velho, de franquia velha. Vamos ver o que vai dar isso aí. Será que é melhor do que o do Zeebo? Double Dragon do Zeebo é interessante, né? Vamos ver como é que é dar parada. Vamos fazer um react aí do que rolou lá na... Tokyo Game Show. Vamos, Nelson! Ó, o Japinha tá jogando aí. Totalmente é Reg Nels. Ó, ó. Entendeu? 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 Birita, ele falou. Birita ali. Homem-Mans. Vamos ver. Vamos ver se presta. Olha aí, olha aí. Vamos dar uma pulada pra frente, né? Ver o gameplay. Não dá pra entender o que o cara tá falando. Ó, começa o game. Ah, legal aí. É, no estilo mais sério, né? É, jogo de PS4, Bina Nop, velho. Xbox... 360 não, né? Xbox One. Acho que até Xbox 360 faz isso aí, hein, cara? Ó, esquecei de me depilar. Maneiro pegar as vozes em japonês. E ficar transferindo pra português, né? Ah, legalzinho, cara. Mas, porra... Ativamente, tudo que vem desses games aí vem caro pra caramba. Que nem do Karate Kid, cara. No way. Pô, no Switch ele tá a 200 e... Quase 250 reais. Pro jogo digital, não, não. No Xbox tá caro também. Eu só tenho ele porque me deram, cara. Porque senão eu não comprava, não. Queria isso aí. Se não é pagar 250 conto num jogo desse, não dá. Ainda mais que o jogo não é seu, né, cara? Digital o jogo não é teu. Ó, o Takuri mesmo. É, cara, bacana. Tentando analisar o gráfico, mas também tá em streaming, né? Desbloqueou alguma parada ali. Ou tá ensinando a fazer os golpes. É, um game 2.5D, né? Foi feito em 3D, mas... Você joga em 2D. Não tão muito repetitivos os... Comercial, né? Chacos. Os inimigos não tão muito repetitivos. Vamos ver aqui como é que vai pra frente. Ó, tá mostrando a... Tá acendendo a lixeira ali. Ah, jogou o cara dentro da lixeira. É, cara. Tem que ser jogo de 50 conto, cara. Que não vai ser. E vocês aí, o que você acharam aí, cara? Eu tô achando legalzinho, cara, mas... Ó, outro estágio. Básquetebora! Tá, cara. Aperta o botão logo aí, ô, mané. Pula pra frente, ó aí. Ó, bacana, hein? Tá, tem 500 mega de internet aqui. Já veis. Olha, a bola de basquete. Pega a bola de basquete. Ó, que legal, hein Pega bala de basquete, japonês, safado Pô, é, um jogo legal, cara Mas tem que ser joguinho Barato Pra convencer a comprar Ih, chutou a bola Se ele ia pegar a bola, ia fazer a cesta Ia jogar na cara do maluco Achei bem interessante essas cenas Que ele, ele lança o cara e aproxima a cena Muito interessante Fica aí, fica aí Ó, fica aí, fica aí É, vamos passar um pouquinho É, os cenários estão bem bonitos Com a iluminação bonita O que tu tá fazendo, cara? Tem bastante jogadas diferentes É, aquele típico jogo que é legal jogar de duas ou três pessoas, né Tu jogar sozinho, tu vai zerar e enjoar Jogo de 50 contos Jogo de 50 contos E vocês, o que acharam? Comentário de vocês aí Quem assistiu até agora o vídeo aí? Comenta aí Double Dragon Cachorro Chora Eu quero saber se você assistiu o vídeo até aqui Double Dragon Cachorro Chora Se você não é inscrito no canal Madro Gamers Se inscreve aí, pô É, cara Aquele tipo de jogo legalzinho Mas enjoativo Vai enjoar Eu sou fã da Franquia Double Dragon Double Dragon Revive Vamos ver Vai sair no que vem A data tá pra 2025 Pelo menos na Steam, né Gente, eu vou ficando por aqui Espero que vocês curtiram o vídeo Pés do gordo Câmpio